Em Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o governo angolano reitera o compromisso em subir nos rankings internacionais e ainda este ano vai reformar a legislação para facilitar o aparecimento de novas empresas de comunicação social e estimular a pluralidade. A garantia foi dada pelo ministro João Melo. Nós pretendemos este ano ainda fazer alguns ajustamentos à legislação que existe sobre comunicação. Eliminando algumas normas, digamos assim, que tornam difícil, por exemplo, a criação de novos meios, etc. A medida era recomendada pela Repórter Sem Fronteiras, tal como a reforma do quadro legal, tendo em vista os chamados crimes de imprensa, algo que será objeto de uma futura análise. Temos que realmente analisar essa questão com profundidade, ver também outras experiências comparadas no que diz respeito a países democráticos do mundo, como é que eles resolveram esse problema. Temos que ver bem o que são realmente crimes comuns praticados ou não por jornalistas e crimes tipicamente de imprensa. Não sei sequer se isso existirá. E sobre o serviço público, por vez acusado de ser brando com o poder. Sim, esse é um trabalho contínuo. Como disse, nós temos o compromisso de transformar, de fazer com que os órgãos públicos sejam efetivamente públicos. Isto é, que proveiam aos cidadãos informações plurais, abertas, bem apuradas, que podem ser críticas ou não. Então, posso dizer, de acordo com pesquisas que nós temos, que a credibilidade dos órgãos públicos em Angola é muito positiva. Mas nós queremos continuar a trabalhar no sentido de reforçá-la mais ainda. Para mais tarde, está também planeada a reestruturação do setor empresarial, com a eventual privatização de algumas atividades detidas pelo Estado.